E aí amigos e irmãos, é que nós estamos aqui ó, com a Tô Rubem da Pó, hoje é 2 de novembro de 2023, ali é a Paraíba e aqui a Braba, o Riacho e depois dessa placa o Rio Grande do Norte. O que é que estamos fazendo aqui? Estamos fazendo chuva, somos fazedores de chuva, então eu a Braba aqui vamos tentar visitar algumas cidades no dia de hoje, nesse feriado, aí no estado do Rio Grande do Norte, um estado que tem 167 municípios, então como a gente roda aí uns 20 municípios hoje, depois voltamos para casa e a cada saída a gente faz uma história diferente, ok? Então fica aí com o resisto, a gratidão a Deus e essa é a pegada, cavalo doido, eu digo sempre, não é isso? Valeu! Estamos aqui no fazedor de chuva, Rio Grande do Norte e aqui na cidade de Bahia Formosa, olha lá, a Braba está ali, ali está a prefeitura e essa é a pegada, vamos conhecer a cidade e mostrar para vocês, valeu! Formosa, praia dos golfinhos, olha! Olha a cor linda, muito bonita, né? Estamos aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte, um pouquinho da cidade para você aqui, olha! E ali no final, está a Braba, está a Braba ali, fica aí com essas imagens! Está de Pedro Velho no Rio Grande do Norte, nesse nosso desafio fazendo de chuva e aqui tem uma linha do trem, olha! Totalmente desativada, aí eu vi épocas aqui a Áureas, né? Que o trem passava, ali está a Braba, está a prefeitura e essa é a pegada, né? Esse estado ele tem 167 municípios, já fiz 7, falta só 160. Já já a gente termina, valeu! Olha que coisa inusitada que vocês vão ver agora aqui, olha! Fusca Reboca, é todo dia que você contempla! Fusquinha firme e forte aí, olha! Valeu! Estamos aqui na cidade de Montanhas, que é a prefeitura municipal e eu perguntei àqueles jovens ali, porque o nome era Montanhas, né? Então, na realidade aqui, essa cidade, o nome dela é Montanhas, não tem nenhuma montanha por perto, mas tem uma lagoa ali que é chamada Lagoa de Montanhas. Isso aqui era distrito da cidade de Nova Cruz no Rio Grande do Norte e se transformou num município que tomou esse nome. E aí o Palácio Cícero Firmino de Lima, a prefeitura ali está a Braba, o pastor da própria, essa é a pegada e vamos embora! Estamos aqui em Pedro Velho, vindo ali na cidade de Montanhas, na ponte, é a Nova, vou mostrar ali a velha, o pessoal está pescando, bom demais! E olha onde a Braba está lá, a ponte antiga, que ligava os municípios aqui no Rio Grande do Norte, né? Estamos fazendo um farredor de chuva e hoje é dia de finado, mas é dia de viajar também, olha aí! Como é o nome dessa ponte, Major? Essa aqui é a nova, né? É a que é o município de a divisa. Olha, o pescador está ali batendo papo comigo aí, tem uma loja aí, pessoal, olha aí! Essa amiga aí é a ponte Pedro Velho, era uma triga ponte de ferro, passava só um motor, era passava o trem, né? Ah, era a ponte do trem, não passava jeito aí não! Mas é legal registrar isso, Deus abençoe sua vida aí, viu? Qual é o nome do senhor? Seu nome? Senhor Antônio, Deus abençoe! Pois é, irmão, fica aí! Aqui é a divisa dos municípios e as pessoas pescando aqui, tem uma coisa ali embaixo, e é isso que a gente guarda para a vida, que é bom demais, muito bom, para estar em locais como esse, né? Então, se fica o registro, e agora vamos embora! E a Braba, firme e forte, ó! Firme e forte, com o Guaritama, aí ó, Palácio Otávio Lima, Prefeitura, ali está a Braba, e ao outro lado, ó! Igreja Nossa Senhora, a Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, a famosa Praça da Igreja Matriz, e tudo aqui muito bem localizado! Estou fazendo 360 da Graça, para você ver, ó! Prefeitura, Igreja Matriz, Praça, e essa é a pegada! E agora vamos partir, valeu! Um abraço, beijo de coração, e que eu recebo! Estou aqui, ó! Prefeitura Municipal de Vila Flor, no Rio Grande do Norte! Ali ao lado aqui é a Matriz, a Secretaria, é uma cidadinha bem antiga, aqui dentro de um canavial, e vamos aí, vamos aí! Tem uma praça aqui atrás, tem um prédio aí que eu quero mostrar a vocês, não sei o que é, mas eu vou perguntar ao pessoal! Valeu, Prefeitura Municipal, está ali, e a Braba está aqui, firme e forte! Aqui na Prefeitura, aqui tem essa praça, tem um cruzeiro aqui, cruzeiro, da idade dessa igreja, olha a igreja daqui, a capela daqui, ela é de 1863, século 19, 18, e ali na praça, aí no final da praça tem um prédio grande, foi feito pelos holandeses, ele não tinha as portas aí embaixo, era um presídio, uma prisão, segundo a informação que eu tive ali com o rapaz, e ali na Prefeitura, o guarda da Prefeitura, ele me disse que os presos eram colocados por cima, então, antes surgiu essa vila, essa cidadezinha, vila, primeiramente surgiu, aquele prédio e essa igreja, olha, olha como é top aqui, vou mostrar aqui a vocês na lateral, eu estou sem GoPro, mas olha bem, sobe aqui, para trocar o sino, está vendo? Então, você sobe aqui, olha, eu ensino, sigo ali atrás, eu vou mostrar aqui a vocês a igrejinha, tudo no tijolo, bom dia, tem uma senhora, senhora daqui mesmo da cidade? É da cidade mesmo aqui? É muito antiga, como é o nome dessa capela? Nossa Senhora do Esterro. Ah, é a da Senhora do Esterro, aí a senhora vem sempre aqui? Eu? Sim. Ah, eu moro aqui, me crê aqui, zela a igreja. Ah, a senhora é a zeladora da igreja, estava vendo que ela já, é tudo originalzinho aqui ainda, as coisas, né? É. Muito antigo, né? Aquele prédio ali no centro era um presídio, era uma prisão, era? Era. Colocava, colocava. Não, quando chegaram, quando chegaram, quando chegaram aqui nessa cidade, quando começou a vila, né, não tinha, só tinha esse prédio e a capela. É. O prédio é a capela e aquele cruzeiro, né? É, e me digam uma coisa, tem quantos habitantes aqui na cidade? É bem sério. É o nome do município todo, né? É. Mas tá certo, muito obrigado, Deus abençoe, fortaleça, enoce suas forças, viu? Sim. E vamos pra luta. É, vamos pra luta. Na vida nós tínhamos fazer três coisas, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. É verdade. Viu? É verdade. Olha aí, falei com a irmã, ela é zeladora, diga seu nome novamente aí. Deus de Mato. Ah, dona Deus de Mato, ela é zeladora. A senhora é zeladora daqui a quantos anos? Vinte e três anos. Há vinte e três anos que ela tá aqui trabalhando, aqui nessa capela. E tem oitenta e três anos. Olha a coisa interessante. Tem oitenta e três anos, viu? Com o Vigodês, trabalhando, limpando tudinho, ó. Ó, a senhora sobe ali, ó. Ah, eu posso subir aqui, né? A senhora sobe... Ah, tá, entendi. Aquela escadinha lateral, a senhora sobe aqui. Ó, aquela escada lateral dá justamente aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui a vocês os altares, né? O altar. Ó, é muito rústico ainda, mas tem muito bem conservado. Olha a visão. E ali, é aquela parte lá onde ficam os músicos, né? E a senhora ainda sobe ali? Então tá certo. Fica aí a imagem. Fica aí a gratidão à nossa amiga que tá ali, ó. E essa é a pegada, né? Essa é a pegada. Cavalo doido, bom demais. Então a gente vai embora. E vamos agora dar só uma filmada lá no outro. Senhora? Ah, era o quê? Ah, da igreja, né? Ah, isso aqui é tipo um batistério, né? Ah, era o batistério antigamente. Então, irmão, fica aí a gratidão. Deus lhe abençoe, viu? Foi um prazer. E vamos pra luta. Jesus se revele profundamente ao seu coração. E aqui, ó. E aqui os sinos, né? Então fica aí essa imagem. Fica a gratidão a Deus. E eu vou pegar a brava e partir. Estamos saindo aqui de Vila Flor. E agora vamos pegar uma estradinha de barro aqui, ó. Vamos pegar a estrada de barro aqui. Tá sendo assaltado aí, preparado. Mas não, vamos pegar esse tízio aqui. Essa é a pegada. Não é só assalto, não. Tem off-road também, ó. É muita areia. E aí, eu tô só com uma pausa. E não é isso. Simbora. Deus abençoe a vocês. Ó, estamos aqui na... Aqui é a balsa da barra. Barrinha pra cima a uma. Ah, pra cima a uma. Barra do Cunhaú. É aquela praia que a gente passou ali atrás, ali. Ali é os balseiros, ó. Que são... Não são bons negócios não comigo, viu? É assim mesmo. É o trabalho deles. A gente tem que... Tem que honrar o trabalho da turma. A brava tá aqui, ó. Então, o projeto aqui é a gente passar, seguir aqueles carros, chegar em Cibaúmo e ir lá em Baldo Sul. Ok? É, abaixa o cara aí. Então, fica aí. O rapaz não tem motor, ele no braço mesmo. Tá vendo? Ele entra indo no braço, outro carro ali, ó. Aí ele vai levando o carro no braço. Essa é a pegada. Aqui tem mais de 20 balsas aqui. Que fazem esse trajeto. E a brava tá esperando a oportunidade de passar, ó. Esperando. Vamos ver o bicho que vai dar. Andando a caminheta lá. Vai puxando ali, ó. Bate na outra balsa. E assim vai... A pegada. Esse foi o transporte, ó. Entendeu? Então, essa é a pegada, gratão a Deus. Local bonito, agradável. E assim nós vamos lutando e avançando. No valente, fazedor de chuva. Rio Grande do Norte. E suas belezas. Na cidade de Timbal. Timbal do Sul. Aqui a prova principal, ali fica a igrejinha. A igreja de Santo Antônio. Aqui atrás, fica a prefeitura. Lá tá a brava, ó. Na frente da prefeitura. E essa é a pegada, né? A pegada e a gratidão a Deus, né? Então vamos embora. Vamos pra Goianinha. Aqui, ó. Isso é Timbal do Sul, ó. A brava tá aqui, ó. Ali tá o portal da cidade. Aqui, ó. Aqui é o rio. Encontro com o mar. Olha o cuidado. E essa é a pegada. Valeu. Então, conto quem roda. Tem o privilégio de ver essas paisagens. Essa é a pegada. Que a bondade e a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida. E vamos pra frente. Ajude o nosso canal. Dê o like. Compartilhe. E deixe o seu comentário. Só o vento e me leva. Sem dizer pra onde.